Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conhecer a Via Expressa de Fortaleza. Pessoal, nós estamos aqui na Avenida Abolição, que é paralela à Avenida Beira Mar, e nós vamos pegar agora a Via Expressa. E a Via Expressa, pessoal, ela dá acesso à BR-116 e ao aeroporto, como está dizendo aqui na placa. A placa aqui é acima. Nós vamos até o final da Via Expressa, né? Nós vamos continuar aqui, nós saímos aqui da Avenida Abolição e vamos até o final da Via Expressa para conhecer e ver todo o caminho aqui, toda a Avenida da Via Expressa. Eu vou deixar o card aqui em cima para quem quiser assistir o vídeo da Avenida Abolição. A gente tem um vídeo da Avenida Abolição aqui no canal e eu vou deixar o card aqui em cima. A Via Expressa de Fortaleza, pessoal, ela passa por vários bairros aqui da cidade. Gente, nós estamos aqui no bairro do Mucuripe. Tem até uma placa aqui à direita, ó, Mucuripe. Nós estamos no bairro do Mucuripe e a Avenida passa por vários bairros. Avenida, pessoal, porque a Via Expressa, na verdade, é uma avenida, né? O nome dela é Avenida Almirante Henrique Saboia. Aqui nessa outra placa, ó, está dizendo que a Avenida Expressa dá acesso ao aeroporto e a Arena Castelão. A gente também tem um vídeo aqui mostrando o aeroporto de Fortaleza. Vou deixar também o card aqui para quem quiser conhecer, assistir o vídeo do aeroporto de Fortaleza. Depois nós podemos gravar um vídeo mostrando o caminho para chegar na Arena Castelão. E mostrando o castelão, vamos ver se a gente consegue, né? Não sei se é possível filmar o castelão. A não ser que seja no dia de jogo, né? Mas o caminho dá para a gente filmar. Nós estamos chegando aqui na entrada para a Avenida Dom Luiz, que é uma avenida também bastante importante aqui em Fortaleza. A placa aqui está dizendo, ó, centro, quem for para o centro de Dom Luiz, quem continuar reto tem acesso à rodoviária. E pela Dom Luiz tem acesso ao centro, né? Porque a Avenida Dom Luiz, ela vai até a Rua Tibuço e Cavalcante. Ela vai sentido centro, né? Só que ela acaba na Rua Tibuço e Cavalcante. Aí você tem que continuar por outra rua para poder chegar no centro da cidade. E a gente vai continuando aqui, ó, no Colégio Farias Bito. Nós já estamos no bairro Papicu. Ó, nós estamos no bairro Papicu. Aqui tem uma passarela para o metrô. Metrô aqui no bairro Papicu, que tem o terminal. Terminal de ônibus, né? Terminal do Papicu. Nós estamos agora atravessando a Avenida Santos Dumont. Também é uma outra Avenida Importante aqui de Fortaleza. Que ela vai do centro até a Praia do Futuro. E agora nós estamos passando por um túnel que passa por baixo da Avenida Padre Antônio Tomás. A Avenida Padre Antônio Tomás também é outra Avenida Importante em Fortaleza. E ela leva até o Parque do Cocó. A gente ainda não gravou, não vi no Parque do Cocó. Também é muito legal lá. Aqui em Fortaleza a gente tem bastante coisa para filmar e mostrar para vocês. E à medida que for dando, a gente vai gravando e vai postando aqui. Por isso que eu digo para vocês acompanharem aqui o nosso canal, se inscrever, clica no sininho para poder receber as notificações. E vai assistindo os vídeos, dando like, comenta pessoal, para dar engajamento. Aqui vai dar acesso, essa saída aqui no viaduto, dá acesso à Avenida Antônio Salles. Antônio Salles também é outra... A Antônio Salles, ela só vai nesse sininho do centro. Só aqui no comecinho, porque ela é o contrário. Ela é sentido centro, Parque do Cocó. E aí você pega Antônio Salles para poder pegar Padre Valde Vino e seguir para o centro. A rua Padre Valde Vino. Mas nós vamos continuando aqui na Via Expressa de Fortaleza. Que espécie de Fortaleza. Que espécie de Fortaleza. Nós já estamos pelo bairro Dionísio Torres. Aqui é uma saída... Nesse viaduto é saída para o cruzamento Pontes Vieira com a Avenida Vigília Otávora. Tem o metrô passando aqui, pessoal. O metrô passando aqui do lado. No metrô fórum. Passando aqui... E a gente vai vendo aqui... A Via Expressa. Aqui é a passarela da Pontes Vieira, né? Da estação aí com o metrô. Pontes Vieira. E nós vamos continuando aqui na Via Expressa. Pessoal, indo aqui... Pessoal, indo aqui... Depois que acabar a Via Expressa, você continua... Ele vai em sentido Aeroporto e Castelão. E dá acesso a BR também. O primeiro... O primeiro... Ponto que você vai ter acesso é a BR-116. BR-116. Continuando... Você vai poder escolher... Se vai reto para ir para o Castelão. No viaduto, né? Passando por baixo do viaduto, você vai reto para o Castelão. Está ali a placa dizendo... Que se seguir... Vai para o Aeroporto de Fortaleza... E a Arena Castelão. E nós vamos continuando aqui... Pela Avenida Governador Raul Barbosa. Vou terminando o vídeo por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Valeu!